Fala aí, beleza? Olha só que tutorial show de bola que a gente vai fazer hoje justamente para conseguir esse efeito de cromado no texto, cara. Muito legal também, principalmente pelo fato de que o texto é totalmente editável e você vai conseguir aplicar isso em qualquer situação. Uma vez que você tem esse efeito, você vai poder utilizar como uma espécie de template de qualquer projeto, show de bola. O legal também é que você vai poder, logicamente, trocar a tipografia para outra e você também vai poder mudar os parâmetros. Isso é bem interessante. Para atingir o mesmo resultado, cara, ele é bem simples, nada demais. Você precisa apenas copiar os parâmetros que estão aqui. Repara que o texto Cadillac, ele está com um monte de parâmetros e você vai ter que copiar todos eles dentro do seu documento. Muito simples. Vou mostrar isso para você agora. Mas antes, quero só fazer um comentário caso o nosso vídeo esteja contribuindo com você de alguma maneira, dê sua contribuição também. É apenas um clique, cara. Critério de qualidade para o Google. Então, muito obrigado se você puder retribuir com a sua curtida, tá? Clique. Show de bola. Então, o que a gente vai fazer? Simples, cara. Vamos fazer assim. Vamos abrir um documento novo, Ctrl N. Vou botar aqui 1920 para 1080. Vou clicar Criar. Está aqui o meu documento totalmente em branco. Para facilitar a minha vida, eu vou botar só aqui uma cor qualquer. Vou botar aqui o azul. Repara que tem uma textura aqui que eu fiz para ficar mais bonitinho. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. Depois você pode colocar a sua textura depois. Beleza. Agora, vou botar aqui cor branca. Vou pegar o texto. E vou escrever aqui. Carros. Uma tipografia aqui bem bonitona. Show de bola. Estilosa. Pum. E agora, Bruno? O que eu faço para converter esse texto aqui branco padrão? Nada demais. Nesse efeito cromado. Show de bola. Lindão. Muito simples. Vai fazer o seguinte. Imagina que você já está com o documento dessa forma. O que você vai fazer? Vai clicar duas vezes aqui. E vai abrir o parâmetro aqui do estilo de camada do texto de carros. Simples. Aqui. Abriu aqui. E você vai colocar nesses parâmetros aqui. Só que eu vou desabilitar agora. Você vai colocar exatamente os parâmetros que eu vou mostrar para você que está nessa outra tela. Então, para receber o objetivo. Para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente abrir o estilo de camada desse objeto aqui. Bum. E você vai ter que copiar os parâmetros que estão aqui de todos eles. Cada um desses que está aticado aqui. Você vai ter que ativar no seu documento. E vai colocar os mesmos parâmetros. Então, você vai colocar aqui. Xanfrentalhe. Cisel. Os valores aqui. Tudo direitinho. Aí, uma dica. Dá uma pausa no vídeo. Copia os parâmetros. Aí, volta e vai para a próxima tela. Dá uma pausa no vídeo. Quando eu estiver na próxima. E assim vai. Ou faz um print da tela também. Que pode ser conveniente. Se você preferir. Tá? Então, está aqui a primeira tela. Vou colocar agora a segunda tela. Que é a tela de contorno. Tá? Beleza. Repara que aqui tem um contorno diferenciado. Você pode colocar qualquer contorno. Mas, esse aqui foi o contorno que eu editei. Você pode fazer um contorno. Você pode fazer qualquer contorno que você quiser. Você tem que fazer essa ondinha subindo assim. Para gerar um resultado mais interessante. Mas, você pode editar aqui. Você pode clicar aqui. Como faz para editar, né? Não sei se eu mostrei. Clica em cima do próprio contorno. Tá? Ou você clica na setinha e escolhe uma pré-definição. Beleza. Aí, eu volto para a próxima tela. Que é sombra interna. Aí, você vai colocar aqui cor preta. Multiplicação. 90. Menos 90. 12. 14. Aí, o contorno aqui é padrão. E aí, vai. Brilho interno. Que é a próxima tela. Aí, normal. Se você for... Vou botar aqui os parâmetros. Vou botar cor. Repara que você pode mudar aqui. O legal é o seguinte. Que você pode mudar os parâmetros. E gerar resultados bem interessantes também. Entendeu? Algumas variações que você pode fazer. Então, repara que eu coloquei um azul. Vou colocar aqui um verde. Você gera uns resultados bem legais, assim, conforme você vai editando. Então, esses parâmetros... Existem duas finalidades importantes para esses parâmetros. Primeiro. É para você poder customizar o resultado que você está obtendo. Se você quer algo um pouco diferente. Um pouco mais intenso. Determinado efeito ou menos. Primeira questão. E o segundo motivo que é muito importante você prestar atenção. Seguinte. Se você estiver fazendo um documento tamanho diferente, maior que o meu. Se você estiver utilizando uma tipografia com a característica muito diferente. Principalmente na espessura da letra. Pode ser que o resultado não fique exatamente assim. Porque, de acordo com o tamanho que está sendo aplicado, esse estilo pode gerar outros resultados. Então, esses parâmetros aqui servem justamente para você ajustar para atender melhor a sua necessidade. Ou seja, quando você tiver que customizar o efeito. Então, muito importante. Beleza. Então, brilho interno já vimos aqui. Vamos por acetinado. Cor cinza, 80, 105. E aí vai. 33, 33. Beleza. Vamos para a próxima tela também. Sobreposição de cor. Aí você pode deixar aqui do jeito que está. Aí a próxima tela é brilho interno. Também sobrepor 40. Aí vai colocando os parâmetros mais suave, 20, etc. E para completar, sombra projetada. Multiplicação, preto 70, 90, 10. Enfim. Não vou descrever aqui. Senão o vídeo fica muito extenso, né? E, na verdade, você vai ter que copiar um a um. Então, acho que fica mais conveniente você fazer conforme eu sugerir. Tá? Print da tela. Agora, deixa eu falar uma coisa bacana aqui que eu tive uma ideia. Enquanto eu estava gravando esse vídeo. O que acontece? É... Eu estou pensando aqui, na verdade, eu decidi já. Eu vou disponibilizar esse documento aqui para download. Quando você tiver esse documento para download, já vai vir automaticamente com todos os parâmetros embutidos aqui, ó. Certo? Então, você vai poder simplesmente procurar no descritivo do vídeo o link para download. Vai lá, procura o link para download. Você vai ser direcionado para a página do Tutorial Master. E você vai fazer o download gratuito. Mas você precisa apenas estar cadastrado. Então, se você clica lá, quiser poupar seu tempo e ir direto ao assunto, clica no download, vai lá, se cadastra rapidinho, pega o arquivo e corre para o abraço. Vai ser feliz, porque o projeto já está pronto para você poder utilizar quantas vezes quiser e editar para você atingir os melhores resultados que você quiser. Repara o seguinte, que eu estou aplicando no texto, mas aqui tem uma faixa aqui embaixo, aqui, né? E essa faixa aqui também está com efeito cromado, está vendo? Bem sutil aqui, ó. Mas também está aqui, ó. Na verdade, é um vetor aqui, ó. Esse é um vetorzinho que também está com o mesmo estilo aplicado. Muito conveniente mesmo, tá? Você vai gostar, o efeito é bem bacana. Espero que tenha contribuído. Se você contribuiu, já sabe. Dê essa contribuição também aqui, apenas uma curtida. Critério de qualidade para o Google. Então, muito obrigado pela sua retribuição. Se você quiser aprender mais sobre computação gráfica, tecnologia e design, cara, fica o convite para você se inscrever no canal. Você vai gostar muito do que a gente está preparando. A galera tem pedido para a gente muito esse tipo de efeito de texto, efeitos especiais em imagem, manipulação. Aqueles efeitos interessantes que a gente gosta de ver, eu também curto bastante. Então, a gente vai produzir muita coisa bacana que já está sendo gravada e vai ser publicada em breve. Então, cara, fica o convite e se inscreve que você vai gostar bastante. Beleza pura? Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente aqui. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!